Ai este coração Só por ti sabe esperar Ai amor de perdição Aqui na terra sem altar Ai este coração Que em cartas vem dizer Vem e volta na tua mão Vem e volta para te ter O resto é 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 todo é o resto é o resto é o resto Mais forte A este coração Bate mais ao dar-te a mão Vai e volta sem hesitar A cidade ao pé do mar A cidade ao pé do mar Invento mais um momento Invento e estico o tempo Ai este amor em mim Ai ter-te sempre assim Cada dia que passa Fica a terra mais vasta Cada dia que passa Fica um amor mais forte Cada dia que passa Fica um amor mais forte Cada dia que amanhece Com o teu abraço Com o teu abraço Cada dia que passa Fica a terra mais vasta Cada dia que passa Cada dia que passa Fica a terra mais vasta Cada dia que passa Fica um amor mais forte Fica a terra mais vasta Amém